Ho Ho Ho! Feliz Natal! Meus amigos do canal Casa Nerd LoL Chegou aquele lindo momento para nós do hobby Onde a gente consegue reunir a família E a gente tenta levar eles para o hobby E aí, se você é um cara que já conseguiu isso Já tornou sua família não gamer Numa família gamer Então você já vai ter aquela mesinha separada para o jogo de tabuleiro A mesinha separada para a ceia Todo mundo vai jogar seu jogo de tabuleiro Muito legal, muito feliz Mas essa lista que eu vou fazer no clima de Natal Aquelas listinhas São 5 jogos para você jogar nesses eventos de festas Com a família não gamer Então, olha assim os jogos que são interessantes Que tem um pouquinho uma pegada assim Que lembra uns party games E aí pode pegar as pessoas que não são gamers E jogar um jogo sem compromisso E mesmo assim tem um pouquinho de porta de entrada Em algumas das minhas opções Então, para vocês Uma listinha de 5 jogos para jogar Nessas festividades com as famílias não gamers Mas antes do vídeo, pessoal Por favor, clique em gostei Compartilhe com seus amigos esse vídeo Para a gente continuar fazendo esses vídeos E, por favor, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal e ative o sininho Para receber as novidades para vocês E antes de a gente partir para aquele recesso de final de ano Vamos deixar essa lista de 5 jogos para famílias não gamers Porque você também tem que levar em consideração Que do mesmo jeito que para você É o momento no qual você vai poder apresentar aqueles jogos Para os seus familiares Também é aquele momento para os seus familiares Que vem aquele cara que vai insistir Para eles jogarem aquele joguinho de novo De 3 horas de duração Durante as festividades Que o povo só quer comer Ou então conversar Então, em espírito natalino Onde você vai pensar nos seus familiares E estar de um jogo mais leve E seus familiares que não são gamers Vão pensar assim Tá bom, vamos jogar e ver Vamos se divertir Vamos ver se esse jogo é legal Tá aí nossa lista de 5 jogos E aí a gente pensa no que? A gente pensa que para a família no gamer Talvez, se você não arranjou Talvez não tenha espaço suficiente na mesa Para você ter esses jogos Então você vai meio que ser transportado Para aquela mesinha de centro Onde você vai tentar fazer com que o povo Comece a jogar com você lá Você vai parecer aqueles caras de... Aqueles malandros de rua, né? Aqui pessoal, eu estou aqui com um jogo muito legal Por favor, chega aqui perto para poder jogar com a gente Vamos lá! Então, você vai ter aquela mesinha de centro Porque a gente tem que ver jogos Que não precisam tanto de componentes para jogar No sentido de... Um espaço grande na mesa Então, um dos jogos que eu tenho aqui É um lançamento recente da Devi Trap Wars Ele é um jogo bem bacana Ele é um jogo onde você vai utilizar É... Assim... Poucas coisas Realmente dá para você utilizar pouca coisa Você vai pegar quatro tiles Cinco tiles E vai ter os componentes que vão ficar em cima desses tiles Então, o espaço é irrisório O espaço do tabuleiro E aí você vai jogar em equipes Então, já é uma partida do party game, né? Junta as equipes E nesse jogo Cada equipe é um grupo de aventureiros Tentando chegar até um monstro E derrotando ele Mas como é que vocês derrotam ele? Através de... Resolução de enigmas De palavras Então, existe uma palavra Que os jogadores têm que acertar A equipe adversária Coloca essa palavra para outra equipe E vice-versa E aí, uma das pessoas Por rodada Vai ser um fornecedor das pistas Para a sua equipe Tipo imaginação Aí, no caso, são palavras Então, ele vai dizer Coelho Na verdade, vai dizer só para o cara Mostrar para o cara Que vai fornecer a pista Ah, a palavra é coelho Beleza Só que o cara da pista não sabe Na verdade, ele sabe Nas regras Mas não sabe quais são as palavras Armadilhas que a equipe fez para ele Então, é bem interessante esse jogo Se você quiser saber mais sobre esse jogo Tem um videozinho aqui do overview Que eu falo das regras Esse é um ótimo jogo Party Game De festa É mais difícil do que você se possa imaginar Se você tem que ter um vocabulário interessante Também para adivinhar as palavras Porque tem umas palavras que saem aí Que o cara tem que ir para o Google Para entender o que é aquela palavra E, muito legal Essa versão da Devi É um jogo rápido O jogo, ele automaticamente Assim, durante a partida Tipo, ele se acelera Para se tornar um Party Game mesmo É um jogo de festa Então, muito divertido Vai dar umas boas risadas Também com as maldições Que acrescentam Algumas coisas difíceis Para o fornecedor de pista Para falar Então, fala meio gago Então, só pode falar dez palavras Então, muito legal Trap Wars para a família O segundo O segundo jogo aqui É Eu não falei que precisava de espaço? E, ironicamente Esse jogo aqui Ele é o menor de todos Mas é que Talvez Às vezes Precise de muito espaço Na sua mesa Então, temos aqui Bandido Lançamento da PP Games Um ótimo jogo Para É Quatro pessoas São para quatro pessoas Mas já ouvi pessoas falando Que jogaram com cinco E deu tudo certo Mas, oficialmente É de um a quatro jogadores Bem fácil de explicar Você tem que fazer Com que um bandido Não escape Ele começa com Tem várias dificuldades Eu não tenho um vídeo aqui De gameplay no canal Que você pode dar uma olhada E ele é um jogo Muito engraçado Muito divertido Muito fácil de explicar E A Familiares Vão curtir a ideia do jogo O negócio é espaço mesmo Ou você vai ter que jogar no chão A mesinha de centro Não vai adiantar Então, você tem que ter um espaço Considerável Para As possibilidades Do tamanho Que esse jogo precisa Para poder Você jogar Mas, é bem divertido A galera vai gostar da proposta Bandido O nosso quarto jogo O Saboteur Também Da PP Games Ele é um jogo De Três A dez jogadores Um jogo onde Assim Eu poderia ter dito aqui De resistance Mas, eu estou achando Que é melhor Não criar Tantas Inimizades Não Aqui você É um Anão E está minerando Atrás de ouro E entre os anões Tem alguns Sabotadores Dependendo da quantidade De jogadores E aí os jogadores Vão jogando As cartas Para criar o caminho Até uma das três Objetivos Que pode ser ouro Um dos três E aí tem cartas Que faz com que você Olhe esses objetivos Que são fechados E aí ver se realmente Tem ouro Ou não E aí os sabotadores O objetivo deles É acabar as cartas E ninguém ter conseguido Chegar no ouro E aí divide o ouro Para os sabotadores E o objetivo Da galera boazinha É chegar no ouro E aí divide o ouro Entre eles Então um jogo Muito engraçado É aquele negócio De identidade secreta Traições Mas é umas traições Assim Que não é Acho que não fere Tanto o coração Como o The Resistance Então no Natal Eu tô achando Que é melhor A gente Que tá no clima Mais legal Pode ter umas tretinhas Mas nem tanto Para acabar com a festa Então Sabotadores É um ótimo jogo Um É Party Game Um jogo leve Para a galera Muito legal E em segundo lugar Temos o Spyfall Também da PP Games É um jogo Que mais uma vez Agora a gente Não precisa De um tamanho Grande De mesa Talvez nem precise De mesa É um jogo Onde você pode Jogar com muita gente É Eu jogava Em inglês E aí Ficava um pouquinho Complicado Para as pessoas Entenderem Aquelas profissões Nas cartas E agora Com a versão Em português Super mais fácil Do pessoal Emparcar Nas interpretações De personagem Então reúne a família E aí a família Quantas pessoas Oito pessoas Pode jogar facilmente Spyfall E aí começa Aquelas perguntas E perguntas Para lá Perguntas para lá E tentando descobrir Quem é o espião Que não sabe Onde ele está Naquele local Então muito engraçado Como eu falei Tem vídeo Aqui no canal Do Spyfall Das regras Como eu falei É um jogo Bem difícil Para quem é espião Eu não tenho a manha Mas talvez Você que tem a manha Se você tem o espião Começando com a família Não game Eu já sabe E geralmente Quem joga Pela primeira vez O jogo Faz uma pergunta Onde a resposta Sempre é sim Então você está vendo Uma bolinha brilhante A resposta é sempre sim Então Depois que o pessoal Joga mais É que cria Assim a malícia De talvez Tentar enganar As pessoas Quando fazem as perguntas Mas aí Joga suspeito Para cima de si Porém Spyfall Eu acho muito divertido Para muitas pessoas E não precisa de espaço Você pega a cartinha Olha a cartinha Bota lá Sobre a coxa Cuidado para não amassar as cartas Eu já estou pensando Que em festa Eu já vou amassar as cartas E outra coisa Como é festa E se você é do hobby Com certeza os sleeves Porque o pessoal Vai estar comendo E tal Não sei qual é a sua intimidade De você dizer Vai levar a mão Antes de jogar Não sei Qual é essa intimidade Mas Segundo lugar Spyfall Na verdade O segundo jogo da lixa Eu não estou lutando na ordem não Mas o segundo da lista Spyfall Com certeza Vai estar na nossa festa Por último pessoal Esse Eu acho bem interessante De apresentar Porque ele é um Porta de entrada Na minha opinião E porta de entrada Abstrato Então Eu curto bastante E vou apresentar Para a galera Não gamer Azul Ele é muito bonito Apesar de ser abstrato Mas tem os componentes Bem de alta qualidade É um jogo lançado Pela Galápagos Jogos Você vai construir Seus azulejos Lá em Portugal A parede de Portugal Bem simples É um jogo elegante Você vai entender Mas tem várias Coisas intricadas Para você aprender E eu acho Eu aposto Posso apostar Que quando o pessoal Não game jogar Da família Eles vão jogar uma partida Vão entender Vão entender as pontes Vão ficar meu Assim complicado De entender no começo Vão se abandonar um pouco Mas depois da partida E depois de entender o jogo Entender como se faz os pontos Eles vão querer jogar de novo E ele é muito fácil De jogar Arrumar as coisas E jogar de novo E quem sabe Até um torneuzinho Estou muito otimista Mas eles vão lá O azul É um ótimo jogo Para festas Um abstrato Ele precisa De um espaço Não tanto quanto o bandido Mas eles precisam De um espaço Para jogar Mas eu acho Que é uma ótima pedida Para esses momentos De festa O pessoal Que terminou de comer Vai relaxar Vai jogar um pouquinho Ou então antes da ceia Pode jogar um pouquinho Quatro pessoas Porque às vezes A festa é grande E nem todo mundo Está afim de jogar E aí Do joio Como é tirar o joio Do trigo Mas daquela galerona Você vai conseguir puxar Umas três pessoas Para jogar com você O azul Eu acho muito bacana Esse jogo Para estar nas festas Então pessoal Essa foi nossa lista Eu estou traduzindo Eu estou mostrando O que eu vou levar Para a festividade Daqui do Natal Acho que vai dar Para ver a maioria Não acho tanto Saboteia Mas eu acho Que esses mais rápido Trap World Bandido Porque a galerinha Já joga O Spyfall Que é fácil de apresentar E o Azul Que é bonito Então fica aí Minhas dicas Minhas opções De jogos Que eu vou levar Para as festividades Natalinas E também do ano novo Então pessoal Se você gostou Desse vídeo Mais uma vez Clique em gostei Compartilhe com seus amigos E bota aí Embaixo Qual é a sua lista De cinco jogos Que você vai tentar Levar Para jogar com a galera E se você Já tem uma galerona De festividades Natal Da família Que já joga os jogos Bota aí para a gente Quais são os jogos Que vocês já estão Atualmente jogando E aí para mostrar Para a gente Quais são os jogos De porta de entrada Então que já está No nível mais avançado De jogos médios Pesados Se o galerona É pesado Vai virar à noite Jogando jogo tabuleiro E às vezes um só Então coloca aí Participe Coloca nos comentários Quero ver quais são as listas Tá certo? Muito obrigado pessoal Por terem visto Esse vídeo até aqui Vejam nossas redes sociais E até a próxima Tchau Tchau Tchau